Oi pessoal, então, hoje eu tô aqui com uma novidade super legal que é essa aqui, que tá bem na frente de vocês então, é a marca Old Generation, chegou no Brasil pra quem não conhece, é uma marca de bonecas muito parecida com a American Girl elas têm exatamente o mesmo tamanho, todas as roupinhas cabem direitinho, os acessórios, tudinho e as bonecas são parecidinhas, assim, com a American Girl, que tem uma foto de uma pra vocês verem e agora começou a vender no Brasil e eu comprei uma roupinha aqui, eu vou fazer o review dela pra vocês os dois lugares que eu tenho certeza absoluta que tá vendendo é na Rehap e na PB Kids então, corre pra lá, pra ver as roupas a Candide que tá vendendo aqui no Brasil e eu tô muito feliz por causa disso, gente, as roupinhas são lindas não vende só roupa, também vende o carro, vende cama, vende acessório vende cachorrinhos, as mini bonecas, tudo é, mas hoje eu vou mostrar a roupa pra vocês, então, vamos lá então, gente, essa é a roupa fora da embalagem eu vou mostrar as pecinhas pra vocês a embalagem eu achei, ela é meio, muito, meio não, bem satinha de tirar tipo, tem muita coisa amarrada assim, é bem protegida ela é bem protegida, mas é bem, bem difícil de tirar então, vem com bastante peças, né, bem com essa sandalinha aqui é uma sapatilha ela é vermelha e ela é toda de plástico tem como se fosse um lacinho aqui na frente o nome dessa roupa é Jeans Come Through vem com essa sainha, com esse tecido assim que embaixo tem a etiqueta atrás tem velcro ela é meio, um vermelho meio alaranjado não sei explicar ela é assim, é de bolinha o tecido é bem, o tecido ele é bem, bem leve mesmo vem com essa blusinha branca de básica, de malha o que eu adoro, porque quanto mais esse tipo de blusa, melhor porque dá pra combinar com tudo atrás ela também é de velcro e aqui tem o logozinho deles, né e vem com esse casaquinho jeans que eu amei que tem um botãozinho aqui na frente que abre de verdade e aqui é assim, do lado é bem bonito, eu adoro casaquinho jeans é perfeito pra qualquer ocasião dá pra ela sair e tal eu achei bem bonito vem também com essa flor pra botar no cabelo ela vem amarrada nesse negocinho aqui nesse grampo que aí é só você botar e pronto ela é gigantesca e aí você pode fazer uma trança e colocar ela embaixo e por último vem com um cabidezinho pra você arrumar tudinho e o guarda-roupa da sua boneca ficar perfeito e organizado então pessoal veio assim que a dona ficou eu acho que ela ficou muito fofa essa roupa combinou muito bem com ela eu simplesmente amei e eu tô doida pra comprar as outras coisinhas da World Generation porque é tudo mais fofo do que o outro e eu espero que vocês tenham gostado comentem aqui embaixo se vocês gostaram se vocês já conheciam a World Generation se vocês querem comprar alguma coisa lá inscrevam aqui no canal se você não for inscrito dê o seu joinha é não pegou na câmera enfim e aí e aí e aí e aí Obrigado.